Eu nunca tinha viajado tão rápido, assim, toda a minha vida. Beleza! Quem é esse cara? Eles criaram essa comida deliciosa só pra chamar esse sujeito esquisito aqui. Ei, ô gato roxo, eu tô falando com você. Não sei quem você é, mas se soca, cara. Eu não aceito você. Eu sou a estrela principal desse episódio e... Mas o que ele tá fazendo? Seja uma penada, mula sem cabeça ou sacio. O senhor viu, destrói qualquer coisa. IMPOSSIVEL! DELICIO! 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 DELICIO!